A emoção de receber esse tiro? Ah, muito bom, né? Porque eu sou natural de Guadaluco, sempre quis ter um registro de serviço fácil. Agora eu consegui, então tô muito feliz. Patoense de verdade, de fato. Já me considerava patoense. Por passar todos os anos morando aqui, mas agora de fato. Recebi o tiro e sou uma patoense. Aí você vai ver a gente, trabalhando também com a gente. Pensa agora patoense de verdade, de coração de verdade. De verdade, foi como eu disse aqui quando o Ayman me ligou. Falou, quer ser cidadão patoense? Se eu fazer, eu já sou. A gente foi agora registrado. Agora eu tô aqui, ó. Gratidão ao Reino, o imperador Reino Filho. Gratidão à Câmara, a gente se faz parte. A população sempre me acolhou de forma muito especial. A responsabilidade agora aumenta. E o carinho já tá, a gente esteve sempre aqui, ó. Patoense. Como o Neto falou, agora aumenta a responsabilidade, né, Pedro? Ah, com certeza, né? Não só dele, mas como todos aqui nesse dia de hoje que receberam o dia de cidadão patoense. E como eu falei na tribuna, vai dobrar com a responsabilidade deles, né? O compromisso com o São João dos Pátios, com as pessoas e com a nossa cidade. Então, parabéns, né? Valeu. Agora patoense era de coração, agora patoense de verdade, né, Ciro? Agora sim, com nova certidade de nascer. Tem raízes aqui, né, Ciro? Isso, raízes aqui em toda a região, né? Principalmente aqui em São João dos Pátios, com a minha avó, Maria da Cruz Carvalho. Eu fiz a voz, sabe? Que era conhecida como mãe Luísa. Tinha um hotel aqui do lado. Eu fiz a mão, tem o hotel. Não ficou muito na água aqui? Ainda não. Lá eu não cheguei a brincar muito, mas eu brinquei muito no Pá do Rio, né? Com certeza, é um prazer, alegria participar de tudo isso, sabendo que o senhor tem cinco anos de São João dos Pátios é algo maravilhoso, também pra gente, pra gente, pra pessoas como essa, relembrão, né? Bom dia passados, também dias atuais, e como a gente vai estar contribuindo para o desenvolvimento como esse é. Muito grato da iniciativa do vereador Tio Jardel, aprovada toda a unidade da Câmara Municipal, e hoje recebindo a mão dos vereadores e vereadoras, esse tiro tão honrado, esse cidadão do patoense. Eu, que sou sertanejo, nasci em Colônia, e convivo com o senhor Antibar desde a minha infância, fiquei realmente muito gratificado, e nisso a gente vai sempre retribuir o mais trabalho. Eu tenho, graças a Deus, uma coisa que eu preciso fazer para o Estado, aqui em São João dos Pátios, muitas ações durante o governo do Estado de Dino, como deputado federal, federal, no apoio à educação, no apoio à saúde, nós vamos ampliar ainda mais a estação. Propus, inclusive, hoje, uma ação conjunta do meu mandado, deputado Márcio 10, deputado Pedro Lucas Fernandes, com deputado Júlio Olímpico, com deputado Estadual Neto Ebojaneiro, com deputado Rodrigo Mago, porque nós ficamos juntos, a gente vai, com fé em Deus, conseguir obras estruturantes ainda mais para a nossa vida da cidade. Eu acho que o doutor Alexandre tem uma questão, ele vem sabendo dialogar com as adversidades, ele tem conversado com ele, já passam momentos diferentes ao longo desses dois anos, 25 meses, e faz com gosto de que ele, cada vez mais, aprimore a sua gestão, porque isso é bom para o povo patoense. Essa sociedade não aumentou, né, deputado? Claro, a minha condição de patoense agora aumenta essa responsabilidade. Na minha fala aqui, eu lembrei de quanto eu convivo com essa cidade, desde a minha infância, por ser sertanejo, por ser de Polinas, e por sermos quase a nossa capital regional. Então, todos nós conhecemos o nosso espaço. Sou deputado federal, graças também ao apoio que tive aqui em 2018 e agora, em 2022, nós tendo boas votações, sempre estando entre aqueles mais votados aqui do município. E vou honrar com o trabalho, com dedicação, com a responsabilidade, para que a gente possa conseguir muito mais e juntos nós possamos construir uma cidade dos patos, cada vez melhor para todos. Parabéns, patoense. Grande abraço, grande abraço a todos os irmãos patoenses. E não vai ficar só no quarto não, na parede não. Então, é muito trabalho, muita determinação por essa querida cidade de São João dos Fatos, que merece a cidade de Polo, no Médio Sertão, que eu tenho certeza que a gente pode fazer ainda mais. É uma associação solene que vai dar título de estado, não para pessoas que trabalham para o município. Isso é uma Câmara, está cumprindo seu papel e o dever de reconhecer pessoas que trabalham e prestam serviço para a nossa comunidade. Então, o deputado, com a palavra do Márcio Gerri, o deputado federal estadual, faz unir o força com o legislativo municipal, o legislativo e o poder executivo para trazer emenda de bancada, para aqui uma placa só, uma emenda grande, para trazer o benefício para o povo de São João dos Fatos, que quer ganhar a população e o político crescem na qualidade de gestão para o nosso município. Ferecido, parabéns ao presidente Fernandinho, foi rápido para a gestão gostosa e parabéns a muita gente que faz isso muito para a nossa comunidade. É um deputado que tem muito mais responsabilidade para o São João dos Fatos, não é? Muito mais responsabilidade. Eu estou acabando de saber de prosmitir-se, através dele do nosso pedido. Se Deus quiser, nós vamos ter muito êxito, muita coisa boa com esses deputados que estão aqui hoje, porque é como se falou bem o Márcio Gerri aqui, hoje, quer dizer, um deputado é bom, mas um conjunto de deputados não entendeu ainda. Eu estou falando que o deputado agora tem muito mais responsabilidade que o Márcio Gerri. Com certeza, são deputados que estão votados aqui, uma festa bonita do Poder Legislativo, está de parabéns toda a Câmara e também está de maravilha nos partos pelos 185 anos e mais esse refluxo e compromisso dos deputados Pedro Lucas, Márcio Gerri, Júlio Lourenço, Neto Evangelista, afirmaram com o nosso município. Essa parceria tem que ser fortalecida para a grandeza do nosso povo, Sampaio. Uma sessão importante, bonita, pessoa merecedora, né? Uma sessão merecedora, porque são pessoas que contribuem ao crescimento da nossa cidade. Isso é maravilhada, a paz. Uma sessão importante, né, pessoas que fazem com que a cidade cresça, recebendo esse título, né, Marquinhos? Para mim é uma honra muito grande poder agradecer três pessoas do nosso município, com o Instituto Cidadão Patroense, como você sabe, hoje eu sou patroense, mas eu sou no Ceará e hoje eu consegui aprovar o Instituto Cidadão Patroense, com três pessoas importantes, o Saulo, o DJ da Galera do Alfonso, e a nossa amiga Rosineia, professora aqui, a mulher do Chancel Correio, que todo mundo conhece, e os demais que também receberam o nosso município. A gente fica grátis pela presença do povo do nosso município, né, que vieram em massa comparecer na Sessão Solene. E a gente só agradece a nós por poder ter essa oportunidade de fazer com que esse pessoal também vire o cidadão patroense. E agora a patroense, ela já era de coração, né, né? Já era de coração, agora mais forte, a gente é o patroense. Parabéns. Só que agradecer. A Sessão Solene realmente ocorreu tudo tranquilo, né, realmente muito bonito, e as pessoas merecedoras de receber essa premiação, né? Com certeza, amigo Henrique Sampaio. A gente foi agraciado aí, por Deus, pela condução dessa Sessão Solene, graças a Deus ocorreu tudo bem, no prazo que a gente esperava, porque a gente sabe que nós estamos num momento festivo aqui na nossa cidade, né, e muitas autoridades aqui presentes, com muitos compromissos, mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. E aqui a gente viu a quantidade de pessoas importantes para o nosso município, recebendo o Instituto Cidadão patroense. E dar responsabilidade para esses deputados agora que são patroenses, né? Com certeza, esses deputados agora vão ter que lutar mais ainda, se comprometer com o nosso prefeito, doutor Alexandre, para que possa estar enviando, encaminhando mais emendas para o nosso município, para ajudar ainda mais no agradecimento, seja na educação, na saúde, da infraestrutura, no esporte, no lazer. É isso que nós esperamos desses deputados e de todos que estão aqui presentes. Fernando, 85 anos de emancipação política, e você citou essa parceria município, executivo, legislativo, para o sucesso dessa administração, né? Com certeza, 85 anos de emancipação política, de emancipação política, nessa trincesinha do Médio Sertão, completando dia 12, e essa parceria do legislativo com o executivo tem dado muito certo. Eu costumo dizer que o nosso prefeito, doutor Alexandre, hoje, na nossa região dos fatos, hoje está feliz pelo prefeito que tem, pelas ações que tem, as obras que tem, e é isso, a Câmara está em posição do povo de São Osfato, do poder executivo, para que nós possamos trabalhar cada dia mais pela nossa população e pela nossa cidade. Segunda-feira não tem sessão? Segunda-feira não tem sessão, porque é feriado de universidade da cidade, só dia 19, na próxima segunda. Sessão Solene, especial, as pessoas crescedoras recebem esse título de cidadão, né? Sim, hoje o concesso é muito importante, a São Solene, em que homenageamos algumas pessoas aqui, entregando o título do Cidadão Batonense para essas pessoas. São pessoas que contribuem para o São João dos Passos, que fazem, que fizeram, e vão fazer muito mais. Um grande feliz. Eu tive a felicidade de entregar o título para três pessoas que hoje são oficialmente batonenses. É o ex-deputado Ciro Neto, a minha amiga Emanuela, e a psicóloga italiana. São pessoas que têm serviço prestado, e continuarão prestando serviço para a nossa cidade. Estamos aqui prestigiando a concessão de títulos de cidadão patoense para diversas pessoas que contribuem com o São João dos Passos. Aqui tivemos uma oportunidade também. Esse é um conhecimento importante, né, professor? Sim, é importante. Inclusive, eu queria adiantar que o nosso reitor, o professor Carlos César, também, ele foi agraciado com o título, e por uma outra agenda em Brasília, ele não teve condições de estar aqui hoje. Mas uma outra oportunidade, nós vamos estar fazendo uma grande festa de inauguração de obras no Campo São João dos Passos e de entrega desse título de cidadão patoense também para o nosso reitor, professor Carlos César. Nosso livro é tudo tranquilo, amiga? Tudo tranquilo. É a novidade, livro? A gente convida para você fazer uma visita, porque lá a gente tem muita novidade. Com certeza, encerrando mais uma sessão solene aqui nas festividades de aniversário da cidade, uma sessão muito importante, agraciando várias pessoas como cidadão patoense, otorgando esse título tão importante para a nossa cidade. Na verdade, com certeza, aumentando a responsabilidade de quem tanto contribui já com o nosso São João dos Passos, inclusive vários deputados estaduais, deputados federais, prefeitos de nossa cidade, Vicente, Guadalupe, que com certeza aumenta a responsabilidade e só torna, ainda mais, de fato e de direito, cidadão patoense, quem já é patoense de coração. Meu muito obrigado a todos. Feliz São João dos Passos pelos seus 85 anos de emancipação política. Mais uma vez, estamos aqui com a sessão solene, como eu já falei, a maior honraria que essa casa pode dar ao cidadão patoense, é concedendo, de fato, e direito ao título do cidadão patoense, àqueles que prestam serviço à nossa cidade, que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Isso é uma forma de reconhecimento com essas pessoas. Com certeza, hoje, um dia muito importante na minha vida, ter o reconhecimento da sociedade aqui de São João dos Passos, representada pela Câmara de Vereadores, que concederam esse honroso título de cidadão patoense, agora aumenta a minha responsabilidade. Por exemplo, eu digo, o seu sou deputado de Estado da Ué, o seu sou deputado de Estado da Ué, eu devo também isso ao povo de São João dos Passos, e agora, com esse título, aumenta, dobra a responsabilidade para trabalhar cada vez mais pela nossa cidade e pelo São João dos Passos. É uma sessão importante, a grandeza das pessoas que contribuem é uma cidade importante nesse assunto. É isso aí, representação de gratidão das duas partes, da gestão, do poder legislativo e das pessoas que estão contribuindo com o São João dos Passos. Você também contribuiu aqui, recebeu o seu? Graças a Deus, não, mas estou esperando. É muito importante, gratificante, a gente está homenageando essas pessoas importantes, com o título de cidadão patoense, cidadão, são essas pessoas que realmente ajudam São João dos Passos. Um exemplo da prefeita Neidinha, que é um exemplo, a política que ela faz no estado do Piauí, que eu queria que várias pessoas, prefeitas do estado do Maranhão, fizessem o que a prefeita Neidinha faz, ajudando outro estado, mesmo não morando no estado. Isso é gratificante para a nossa cidade e a região do Jatabato do Nolês. Vamos agora lutar para saltar aqui, mais um exemplo. Dois irmãos até a estrada, até a barragem, se Deus quiser, os deputados se unirem aí, junto com o deputado João Lucega, com o governador do Piauí, com o governador do Maranhão, e se Deus quiser, vamos correr atrás, para todos juntos e a Câmara dos Vereadores para começar a essa estrada. É um sonho.